Paz e luz! Muita paz e muita luz no teu caminho, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, estamos no jogo rápido das interpretações, indo direto ao assunto, falando sobre sonhos, baseados no livro Enigma dos Sonhos, de nossa autoria, primeiro livro escrito por um teólogo evangélico. Pois bem, gente, sonhar ou ver luzes. Já temos um vídeo que fala sobre ver luzes. O que significa ver aqueles pontinhos de luzes? Significa anjos, cada cor tem um significado, o significado prata, o significado amarelo, o significado dourado, o significado luz preta. Então já temos um vídeo aí que você pode colocar, sonhar com luz ou ver luz, joias piancês. Agora, essa parte agora, é sonhar ou ver luzes na fazenda. Ou seja, muita gente ligou pra mim, pastor Joias, sim senhor, eu sou o Chiquinho. Ó, sim Chiquinho. Ó, é o seguinte, eu tô vendo assim umas luzes, piscando, andando à noite na minha fazenda de jumento que eu tenho na Paraíba. E é, Chiquinho, como é a luz? É, às vezes é amarela, pastor, às vezes é prata, e às vezes é como relâmpago. Assim, dá em cima de uma árvore e vai embora. O que será isso, hein, pastor Joias? Peraí, Chiquinho, que eu vou te responder, tá? Ah, então, essa parte é só sobre luzes em fazenda, casas antigas. Bem, existe uma luz muito comum nas fazendas, que é chamada de kumá de florzinha, que é uma entidade de mata, é uma princesa, né, príncipe de mata. Ela geralmente aparece com a luz amarela, né, ela toma conta da mata. Alguns acham que é boa, outros acham que é ruim. Ela não gosta de cachorro, dá surra em cachorro, e também dá surra em bandido. Aqui na Paraíba mesmo, alguns teve bandido que assaltou o banco, correu pra mata e levou a surra da kumá de, e se entregaram à polícia e pediram pra polícia prender eles, né. O cacete fica as lapadas nas costas da pessoa. Quem mora em sítio sabe do que eu tô falando. Ao caçar, então, pra se livrar da kumadre, se mata o primeiro passarinho e deixa na árvore em respeito a ela. Então ela vai saber que você tá respeitando ela e tá caçando pra comer, né. Bem, isso é uma história que acontece, não foi há um milhão de anos atrás, foi ontem, antes de ontem, então é uma coisa recente. Então ela costuma realmente aparecer com uma luz, geralmente bola, né, mas às vezes não é ela. Às vezes é uma luz prata e é uma luz rápida, parece um extraterrestre. E também pode ser um extraterrestre, né. Luzes redondas, mais ou menos de um metro e meio a dois, são seres de outro lugar, são extraterrestres. Mas o que eles estão fazendo ali? Por que eles estão ali? Então, e luzes como se fosse raio. Segura um pouquinho, o raio é mais rápido, ela vem aí, como se fosse um fluorescente, acende, segura um pouquinho e desliga. São fenômenos paranormais em matas. Matas são muito perigosos, porque tanta mata como a água tem espíritos, né. E às vezes essa movimentação toda dá a indicação que, vamos lá, dois pontos. Primeiro, o lugar pode ter alguma bendição. Pode ser algum lugar arrimado. Foi feito culto, alguma coisa, que aquele lugar fica visitando. Dois, pode ser um lugar amaldiçoado. Que pode ter acontecido algo de muito terrível naquele lugar, então fica tendo presença de espírito à noite. Terceiro, pode ser um lugar onde extraterrestres, espíritos de outros planetas, vêm buscar tesouro. Buscar, eles precisam de alguns minerais. E algumas fazendas, principalmente montanhas, têm minerais que eles precisam para usar em suas naves. Então, eles aparecem e desaparecem. Terceiro, na verdade, vai em quarto, né. Pode ser algum príncipe. Ou seja, existem lugares onde mora o príncipe. Ele se apresenta como bode, homem-bode, homem-cavalo, homem-touro. Isso aí é conhecido desde a pré-história. O Azazel, o Baphomet, sempre apareceu na Europa, nas matas da Europa. Eles gostam de aparecer em mata, né. Tem fotos, fotografias, filmagens e tudo desses seres príncipes de mata, né. E pode ser tesouro. Ou seja, pode estar enterrado ali um tesouro, quente ou frio, ou seja, uma botija ou um tesouro natural naquele lugar. Ou no centro, ao redor das aparições. Então, você faz um mapa da fazenda e procura o centro das aparições. No centro da aparição tem tesouro, sim. Então, às vezes, o caba tá sentado em cima do tesouro e está passando fome. Esse também, esse vídeo é um alerta, né, pras pessoas. Bem, depende da questão espiritual, você não se meta nisso, deixe quieto. Porque tem fazenda de 5, 6, 7 quilômetros, você não domina essa fazenda toda à noite, né. Há uma movimentação muito grande. Então, deixe quieto. Não mexendo com o seu boi, com a sua vaca, com o seu jumento, deixe quieto. Eles não vão mexer, não. Porque eles estão ali interessados em outras coisas. Agora, se você quiser comprar uma briga com eles, você pode perder. Porque eles estão lá antes de você comprar a fazenda, eles já estão lá. Segundo, pode limpar o local? Pode. E também pode fazer com que eles fiquem só num canto. Os antigos faziam isso, né. Pegavam os príncipes locais, alguma coisa, e deixavam eles só num canto. Então, aquele lugar ficava assombrado. Às vezes, virava até coisa de culto, né. Mas, não assombrava a fazenda toda, não mexia com os animais. Não se deve mexer sem ter a companhia de alguém que conheça sobre isso. É muito perigoso, sim. Perigoso risco de vida mesmo. Porque, vamos dizer, está aparecendo uma luz lá no final da montanha. Eu vou lá e vou orar e vou expulsar, vou rezar assim com a Maria da Espanhosa. Você pode estar catucando uma onça com a vara curta. Você não sabe o que está lá. Pode ser um demôniozinho, pequeno, fraco, e pode ser um príncipe. Então, quando você voltar, ele volta atrás de você. Volta nas suas costas. E essa volta que é perigosa, que ele vai escolher. Ele pode atacar seus filhos, sua mulher. Entendeu? Então, também não se assuste com qualquer besteira. Ai, meu Deus, foi visto uma luz lá no monte. Não. Foi visto uma luz, foi. Será bem Zé Mané fumando lá no monte. É, não, rapaz. É mesmo. O cara diz, não acredito nisso. Não. E o Zóio? Não decorda, não. Que se decorda. Aí a turma vai dizer que sua fazenda é assombrada. Tal. Entendeu? E vai ter algum sabedinho que vai dizer, não é assombração. Cafezinho da fazenda. Esse aqui é o café da fazenda. Nesses últimos dias, os tesouros estão subindo da terra. Os espíritos estão cada vez mais dando seus tesouros, que não aguentam mais. Às vezes é o espírito bom do anjo, da pessoa que morreu. E às vezes é o espírito mal. E aí, onde é que tá? Veja aí tesouros quentes e tesouros frios, Jairus de Assis. Se você quiser aprender sobre tesouros, é só colocar tesouros, Jairus de Assis. Vai aparecer uns oito vídeos. Aí você senta e vai ouvir, escuta dois hoje, dois amanhã. Pra você tirar suas conclusões, tá? O espiritual e os tesouros tem tudo a ver. Tudo a ver. É da vontade de Deus que você encontra. Não, tesoura sim, paixão, coisa do diabo. Não é. Os maiores caçadores de tesouros do mundo são os judeus. Inclusive, essas descobertas de América, Brasil. Eram tudo a eles atrás do paraíso, atrás de tesouro. Do El Dorado, El Dorado, El Dorado, né? E felizmente ou felizmente eles encontraram, né? Com os índios. Eles encontraram, foram mais ou menos 14 navios lotados de ouro pra Europa. Fruto dos maias e aztecas, né? Mortos pelos... Por cortês. Que cortês não era nada. Bem, não era nada de cortês, né? Ela era bruto. Pois bem, então você pode estar tendo um aviso, essas luzes podem estar avisando que existe tesouro ali. Pode ser o tesouro, como eu falei, de uma tribo, de um antepassado que morou ali, ou um tesouro natural. Ouro, prata. Onde tem ouro, prata, aparece muito essas coisas. É uma luzinha pratinha ou douradinha, né? É como se fosse um relâmpago. Só que o relâmpago é rápido, ela é lenta. É como se fosse um relâmpago em câmara lenta. Essa luz anda, essa luz... Então, tem todo um procedimento. Você pode ir lá, falar com a luz e ter umas orações, uns procedimentos. E ela vai deixar você pegar o tesouro e não vai afetar em nada você. Agora, se você for crescer o ozóio e for lá enfrentar essa luz aí e pegar o tesouro, pode até pegar, né? Você tem a matéria, tem a lei da matéria pra te proteger. Mas ele vem atrás. E quando ele vem atrás, ele começa a provocar assombração, loucuras, esquizofrenia, doenças, é... E levar as pessoas pra morte, né? Então, o objetivo desse vídeo é mostrar pra você que existem essas coisas. E você pode estar rico, você pode ser um pobre rico. Tem a sua fazendia e tá aparecendo luzes. Agora, é um aconselho você não contar pra ninguém. Compra o seu detector de metal. Eu tenho uma pessoa aqui que eu posso dar uma dica pra você comprar um bom detector de metal. E lá... Aí você marca o local, depois cava. Pode ser uma moedinha. Moedinha de 50 centavos. E pode ser um grupo de moedas viking ou de ouro de extremo valor. Tá? Veja aí os sete passos pra você encontrar o tesouro Joios de Assis. O tesouro Joios de Assis que eu vou mostrar pra você tudo isso. Agora você tem que saber o que é tesouro quente, o que é tesouro frio. Tem que saber quais são as técnicas de você tirar o tesouro e não ser afetado por ele. Né? E tudo isso mais. Agora, essas luzes em fazenda, é tudo isso que eu falei, porém, pode ser um tesouro. Pode ser um tesouro muito grande. E você aí me assistindo, né? Precisando de dinheiro, né? Vá atrás. É porque eu cadê? Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou e não vai. E tem outros que dizem, conta pra todo mundo, pra sogra, pro tio, pro cachorro, pra todo mundo. Aí desaparece. Tá me ouvindo? É você e você. Se sua mulher for confiável, conta pra ela. Mas se ela não for de confiança, não conta nem pra mulher. Porque tem mulher que conta pra Deus e o mundo. Mas se ela for de confiança, conta. Aí vai os dois. Evita levar armas. Porque os espíritos podem entender que você quer atacá-los. E atacar você. Você pode levar um facão, alguma coisa assim, que não ofereça. E se houver alguma aparição com barulho, pega esse facão, bota no chão. Né? Então, porque tem, aí depende, tem lugares simples, médio e complexo. Tem lugar que o demônio vai e mata a pessoa mesmo, na lei e na porrada. Aí o pessoal dele, aí fulano desapareceu. Aí aparece dentro da cacimba, aparece dentro das pedras. É, aí de recair, morreu, não. Foi o demônio que jogou mesmo. Então, qualquer sinal de um espírito, se não for um urso, se não for uma onça, preste atenção. Você tá armado, tá com revólver. Então, se não for uma onça, porque se você optar mais arma no chão, é a onça pular, né? Com a onça. Então, você evite oferecer ameaça aos espíritos. Então, dificilmente... O bom é você ir, se você for armado, às vezes o cara vai ter uma acerração lá na Baixa da Égua. Meu Deus, até os fantasmas vão ter medo de ir. Então, vá com sua arma, né? Mas se houver alguma, assim, um trezepe espiritual, aí você deixa a arma no couto de lá, né? Ou segure nela e não puxe a ponte. Pastor, eu sou uma lezeira, pastor. É, né? Mas se você ameaçar o espírito, ele já tem legalidade pra destruir você. Ele já tem um tesouro dele ali. Você tá entendendo? Não atire em alma, não atire. Se for uma alma, não atire. Tá bom? Se você atirar, você dá a legalidade dela atacar você. Viu lá uma menina, viu uma mulher lá, uma velha? Baixa a cabeça, saia de costas. E depois eu te ensino os rituais pra conseguir, sim, ser atacado por ela. Mas não atira nela, não, tá? Se você atirar nela, você tá frito. Tá lascado. Pastor, eu vi uma alma atirei na alma. Aqui a tira em alma morre, viu? Ela vem atrás. Bem, a pastor não acredita nada nisso. Ela falou, tá bom, não acredito não. Mas é uma dica que eu tô lhe dando. Se um dia acontecer, isso não vai acontecer com todo mundo, não. Mas se eu conseguir livrar duas ou três pessoas, já é muita coisa pra mim, né? Então, tá procurando o tesouro lá, detector de metal, tudo. Viu um barulho? Então pode ser uma onça. Você não vai vacilar, não. Porque a onça é a onça como até outra onça, né? A onça é a pior caçadora que existe. Ela come a jacaré, ela come tudo. Come gente, já é. Então você fica atento. Principalmente com a mulher. Só você e a mulher. Não aconselho ninguém sem arma. Preste atenção. Ou uma faquinha de mesa. Isso não é arma, não. Então aconselho você ir com revolver mesmo. Até porque esses lugares são muito afastados. E possa ser até que alguém já esteja atrás. E resolva eliminar você pra não ter testemunha. Mas se for a alma, como o pessoal fala, espírito, e ele aparecer, né? Você tem o direito de se assustar. Tem o direito de sair. Se a gente conversar antes, o homem se não a reza, você reza. Aí a coisa... A alma mesmo se afasta. Ela aparece, olha e se afasta. Aí... Mas não atire nela. Tem gente que gosta de... Se aparecer uma alma, dá um tiro. Se você der, ele vai atrás de você. Ela pode ir pra Baixada Ega. Pode ir pra São Paulo, Rio de Janeiro e acha você. É raro os casos de uma pessoa que deu tiro em alma, sobreviveu. Muito raro. E sobrevive quando se faz muita reza, se procura muita coisa. Mas se não, adoece e ela mata a pessoa à noite. Agora, se não aparece nada disso, vai lá, procura. Mas nem aparece. Geralmente, os espíritos que estão nos tesouros, eles são assim... Não são imediatistas. Na maioria dos casos, 80%, eles poderão atacar, se você não fizer nada, né? Assim, dentro de um ano, seis meses, um ano, dois anos, é que ele ataca, né? Então você vai lá, leva o seu detector de metal, que você compra por mil reais. Vem aqui, mariquinha. Ô, 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 chiquinha. Cava aqui. Cuidado com cobra. É que os espíritos usam muito cobra. Né? Cavou, é uma moeda, homem. Pronto. Essa moedinha pode valer milhões. Pode não valer nada. Então o cara vai. Não, achou? Aí vai, passa mais uma semana, vai de novo, vai de novo. Tem que ser perseverante. Chega um dia que você senta numa pedra, bota o detector de metal. O cheio, né? Que vai ter essa pedra. Né? E vá com um coração puro. Um coração bom, cheio de caridade. Prometendo a Deus fazer caridade, né? Fazer alguma coisa de boa. Eu torço muito pra que você encontre. São milhares de tesouros. Milhares. Em todos os estados da federação, em todo o país. E até onde você estiver, na França, nos Estados Unidos, você pode fazer isso também. Países antigos. Procure aquele celeiro velho. Procure aquela casa velha que foi demolida. Ah, pastor, moro na França, mas tem aquela casa velha que pertenceu àquele senhor. Vai, vai, mulher. Compra o detector de metal e vai. Quem sabe você não encontra moedas vikens, moedas francesas antigas. Sim. Existem milhares. Ao encontrar, lembra do pastor, tá? Ajuda nós aqui. Ajuda a gente. Eu te abençoo em nome de Jesus. Sobre as dicas pra você não ser afetado pelo espírito do tesouro, eu passo pra você pessoalmente. Você liga pra mim, meu zap. Vou deixar o zap aqui embaixo. E aqui em cima vai aparecer o vídeo de orientação. Aí tem o zap. Você escreve o zap. Às vezes é um pouco difícil falar comigo, mas você bota lá. Pastor, eu quero falar com o senhor o tesouro. Pastor, eu quero falar com o senhor o tesouro. Aí eu vou estar... Todo dia eu leio várias mensagens. Estou... Hum, hum, hum. Aí eu vou retornar pra você e eu te ensino. A espiritualidade dos tesouros. Os tesouros e a espiritualidade. Pastor, eu não acredito em nada disso. Eu tiro e sou rico. Pronto. Tire e seja rico, né? Mas veja os perigos, tá? É... Em toda... Todo ônus tem bônus, né? Todo bônus tem ônus. Então veja... O que... Aconteceu. Tá bom? Procure. Deve estar pertinho de você. Se você receber algum recado, algum aviso... Melhor ainda. Ah, pastor, já fui lá dez vezes, pastor. Põe vai vinte. Vai vinte sempre disfarçado. Eu vou pescar. Eu vou pescar. Eu tô pescando. Aí não vem ninguém. Você... Entendeu como é a coisa? Porque isso aí tá... É pra gente mesmo. É... O tesouro, ele não sente prazer em ficar enterrado na terra. Ele fica incomodado. O tesouro é vivo. Ele quer ser usado. Né? Ele quer beneficiar. E tem tesouros que se você encontrar na sua fazenda... Vale mais do que você ganhar na loteria. Ó! Na loteria... É... Você é chique. Vai lá pra Estados Unidos, dos Américas. Vai passear. Tá? Veja aí no nosso canal os sete passos pra encontrar seu tesouro. Paz e luz! Deus te abençoe. Deixa o seu like. E conta aí a sua experiência. Se você já ouviu falar de tesouro. Quem arrancou, o que foi que aconteceu. Muito obrigado. Paz e luz. Se inscreva no nosso canal.